Faça um buraco na cabeça do rebite. Pegue uma chave de fenda de ponta fina, um rebitador ou outra coisa do tipo e coloque no meio da cabeça do rebite. Encaixe uma broca no buraco do rebite. Pegue uma broca cuja ponta encaixe bem no buraco do rebite. Passe um pouco de lubrificante na ponta da broca. Os próximos passos deste método vão criar fricção e calor. Coloque óculos de proteção antes de avançar. Rebites são feitos de metal e, muitas vezes, usados para prender outros objetos metálicos. Coloque a broca contra o buraquinho do rebite. Você precisa fazer um pouco de força contra o rebite, mas não a ponto de a broca se soltar e riscar a superfície do objeto em torno da peça. Gire a broca aos poucos dentro do buraco do rebite. Você precisa fazer força. Não tentar ser rápido. Na hora de remover o rebite com a broca. Gire a broca até tirar o rebite. Continue fazendo pressão até conseguir tirar a ponta do rebite com a broca. Coloque óculos de proteção antes de começar. Os passos deste método podem gerar faíscas e estilhaços de metal. Segure o rebolo em uma posição paralela à superfície do rebite. Chegue o rebolo bem perto da cabeça do rebite, de preferência encostando nela. Ligue o esmeril e coloque quando o rebolo estiver contra a cabeça do rebite. Aproxime o rebolo da cabeça do rebite aos poucos, deixando-o sempre paralelo à superfície. Faça um buraco na cabeça do rebite. Depois de desgastar boa parte da cabeça do rebite, pegue uma chave de fenda de ponta fina, um rebitador ou outra coisa do tipo e coloque no meio do rebite. Lubrifique a broca e enfie no buraco do rebite. Pegue uma primeira broca, que tenha o tamanho do buraco no rebite e perfure a peça. Pegue e lubrifique uma segunda broca do mesmo tamanho do rebite. Depois de fazer um primeiro buraco no rebite com a broca pequena, troque-a por uma maior, que tenha o mesmo tamanho da peça de metal. Passe a broca pelo buraco no rebite e gire até a peça sair. A ponta da broca precisa ficar bem enfiada contra o rebite. Enfie a ponta fina do cinzel por baixo da cabeça do rebite. Você pode enfiar a ponta de um cinzel por baixo da cabeça do rebite, no ponto de encontro entre ele e o metal em volta, para facilitar a remoção. Bata na outra ponta do rebite com um martelo. Bata o martelo contra a outra ponta do cinzel aos poucos, com cuidado, para tirar a cabeça do rebite do lugar. Coloque o cinzel por cima da cabeça do rebite. Depois de remover a cabeça do rebite, você pode tentar tirar o resto da peça por baixo da superfície. Bata o martelo na outra ponta do cinzel até tirar o resto do rebite. Dê batidas controladas até o rebite sair por baixo da superfície do metal. Curta o vídeo e inscreva-se no nosso canal para receber mais dicas.